Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, eu te batizo. Protocolo padrão. Aceita. Às vezes a morte é a única saída. Como a gente não viu, mano? Ele tava sofrendo, eu não fiz nada, tá ligado? Eu não faria isso. Queria saber qualquer coisa, sabe? Conseguiu passar na melhor escola de São Paulo. Você tá ligado que você tinha me falado que se eu quisesse mudar de colégio, você conseguia me colocar em qualquer escola em São Paulo? Eu só acho muito estranho uma amiga dele aparecer aqui depois de tudo que rolou. Por que você veio estudar aqui? Você é filha de quem, hein, garota? Você é eu, Enzo. O que o Enzo tem de gostoso, ele tem de escroto. Não dá pro meu filho ser um largado que só faz merda. Bora numa social hoje, na casa do Chello? Você vai. Você também conhecia aquele amigo da Malu que morreu? Gostava muito dele. Malu, escuta. É sobre você. Você tá se perdendo nessas suas caminhadas. Tem muita coisa que você tá ignorando. Vamos te dar um papo reto, né? Você inclui fora disso. O Icaro, vocês chegaram a namorar. Você arrepende do que aconteceu? Eu não tenho nada a ver com aquele lugar, eu não tenho nada a ver com esse lugar. Que lugar tem a ver comigo? Eu sei que você quer descobrir o que aconteceu com o Icaro. A gente precisa descobrir onde ele estava. Tá na hora de acabar. Você tá ouvindo? Você acha mesmo que o Icaro se matou? O que tá com o celular dele? Não, vamos tentar esse bagulho. Não tem isso, mano. Fala! Promete que vai se cuidar do lado de lá? Prometo.